Então pessoal, vamos dar início na nossa receitinha aqui. Aqui eu tenho uma medida de 240 de cuscuz, aquele mais fino, tá? Não é o frocão de milho, é o cuscuz. Eu vou usar uma e meia, tá? Uma e meia, a outra metade, tá? Vou hidratar com 200 ml de água. Então pessoal, enquanto o nosso cuscuz aqui tá hidratando, aqui eu já peguei um recipiente, tá? E vou mostrar aqui. Peguei três ovos, tirei a gema e separei a clara aqui, pra gente bater em neve, tá? Então vamos dar início aqui, né? Pronto pessoal, aí ó, batemos aqui a clara em neve. Então pessoal, no copo do jucador, né? Já tá aqui o... hidratado aqui a nossa, nosso cuscuz, né? E a gema aqui no copo, tá? E a clara já batida ali em neve. Então vou adicionar as três gemas aqui no copo do jucador, viu pessoal? Açúcar aqui, pessoal, eu vou usar o seguinte, a medida de 240 ml, só que eu vou usar 3 quartos, faltando um dedo só. Você vai pegar a xícara de 240 ml e medir a açúcar, faltando um dedo de açúcar, tá pessoal? 100 ml de óleo, uma colher de sopa de margarina, tá? Ou manteiga, tá pessoal? Dicionar aqui 100 ml de água aqui, viu pessoal? Agora aqui, aquele cuscuz hidratado, a gente vai adicionar aqui no copo, tá? Pra gente liquidificar. Então meus amores, já liquidifiquei a nossa misturinha aqui, e aqui, na clara em neve, eu vou misturando de pouco a pouco, assim ó, e a gente vai fazendo isso assim, ó, tá? Com toda a delicadeza, vamos colocando assim na colher, e aí a gente vai fazendo esse processo aqui, misturando. Aí, terminei a última parte, fui colocando de pouco a pouco, misturando, vamos misturando, né? Vendo que ainda tá, as clara em neve ainda tá aqui, os pedaços aqui, né? E vamos misturando assim até ela se misturar bem, viu pessoal? Aqui pessoal, eu vou colocar aqui meia colherzinha, tá? De sopa de fermento, uma meia colher rasa, não vou utilizar muito fermento aqui, tá pessoal? Pronto, misturamos o fermento aqui, aqui eu tenho uma forma, essa forma ela é tamanho 22 por 8 de altura, Aí, o que que eu fiz? Eu polvilhei ela com o fubá, aquele fubá cremoso, né? O creme de milho, que fala. Porque aqui na minha receitinha hoje, não vai nada de farinha branca, tá pessoal? Então, aí eu untei e polvilhei com o creme de milho. E aí, a gente vai, e o forno lá já tá ligado. Enquanto eu tava preparando aqui, eu já tinha ligado o forno, viu pessoal? Aí, vamos adicionar aqui e levar essa maravilha pra assar. Pessoal, o bolo tá prontinho, ficou no meu forno 35 minutos, tá? Olha que lindeza esse bolo, né? E aí, agora aqui, nesse copo aqui, eu coloquei 3 colheres de sopa de doce de leite. E vou levar no micro-ondas. E depois eu vou derreter ele com um pouco de creme de leite pra me jogar aqui em cima, tá? Então, eu já derreti o nosso doce de leite, tá? Aí, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de creme de leite. Eu vou adicionar a metade aqui, tá? E a gente vai misturar isso aqui. Se eu precisar gastar as 3, eu uso. Mas eu acho que não vai precisar. Acho que só a metade, então 1,5, tá? De creme de leite. Vou misturar bem aqui e volto. Então, pessoal, aqui misturei bem. Uma colher de sopa bem cheia dá pra fazer isso aqui, mas eu coloquei 1,5. Então, aí aqui a gente vai adicionar aqui, ó. Em cima desse bolo. Então, vamos cortar essa maravilha, gente. Que essa caldinha de doce de leite. Vou tirar aqui e vou colocar aqui no pratinho, tá, pessoal? Então, vou reservar ele do lado aqui e vou colocar aqui pra gente... Pra vocês verem que maravilha que tá isso. Se quiser colocar mais, pessoal, pode colocar umas 4 colheres de doce. Se quiser que fica com mais recheio por cima, pode adicionar mais, tá? Aqui, ó. Vou mostrar a textura pra você desse bolo. Gente, maravilhoso. Olha a textura desse danado. Deixa eu experimentar. Gente, ele ficou... Ele ficou bem, assim, úmido, tá? Ele não ficou aquele bolo fofo desmanchando. Um bolo úmido. Com sabor maravilhoso. Muito gostoso mesmo, viu, pessoal? Vocês podem fazer que vocês vão amar, viu? Se tiver gostado da receitinha, já curte, se inscreva. Compartilhe, viu? Deixa um comentário também, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo. Tchau!